Kit SOS Crescimento, tu quer saber mais sobre esse produto? Eu vim aqui para te falar tudinho a minha experiência com o Kit SOS Crescimento, o porquê que eu adquiri ele, qual a função dele e será que o Kit SOS Crescimento vai funcionar para ti? Eu tenho dois alertas importantes para te dar, o primeiro deles é que o site oficial, onde eu adquiro, está aqui na descrição e no primeiro comentário e depois eu vou te falar o outro. O que é o Kit Crescimento SOS? Pessoal, ele é um desafio 60 dias que eu já estou no 90 dias, por isso meu cabelo se restaurou, eu estava perdendo todos os meus cabelos, eu estava com buracos, falhas, perdendo cabelo, não tinha mais vício, não tinha brilho, enfim, tudo que tu pensar estava acontecendo. Quando eu pedi socorro para uma amiga minha, que ela tem bastante informação, ela vive na internet e ela me disse que estava também devido, depois da pandemia, ela ficou muito estressada, perdeu muito parentes, enfim, teve sérios problemas e ela adquiriu o Kit SOS Crescimento e ela me indicou, que é da Liz, ela me indicou e eu ainda, olha, será que vai funcionar? Ela disse, Silvia, mudou tudo e ela tem o cabelo longo, enorme, aquele cabelo estava brilhoso, bonito. A Silvia, com 65 dias, meu Deus, o meu cabelo estava maravilhoso e eu também continuo usando, eu não quero parar de usar tão cedo, porque mudou tudo, o meu cabelo é outro, eu parei de perder cabelo, restaurou o meu cabelo, as pontas duplas, aquele efeito esponjinha que a gente sabe que a gente pinta o cabelo, então o Kit SOS Crescimento é o milagrinho do meu cabelo. E o que mais me chamou a atenção é a composição do Kit SOS Crescimento. Pessoal, ele tem extrato de bambu, ele tem biotina e eu já tinha pesquisado muito sobre a biotina no cabelo, que é muito importante, o brilho e tudo que ela faz. E tem queratina hidrolisada. A gente sabe que a queratina, ela tem uma função enorme, só que muitos produtos não tem a queratina hidrolisada. E o Kit SOS Crescimento tem esse diferencial. Então, acho que é por isso que ele é tão bom. Então, como eu te disse, faça o uso dele. E o outro aviso que eu queria, cuidado, tá? Ele não é vendido em farmácia, o Kit SOS Crescimento é somente no site oficial, esse que eu deixei aqui pra ti, que eu quase caí num golpe, tá? A minha amiga tinha me dado o link, eu acabei perdendo, eu não queria pedir, então assim, ó, tome cuidado. Depois eu pedi pra ela, porque eu tava caindo num golpe, já não vou me deter aqui contar tudo pra vocês. Mas tome cuidado, porque até a clonagem dos teus dados pode acontecer. Então, o site oficial do Kit SOS Crescimento, é esse que eu deixei aqui na descrição, fixado no primeiro comentário. Devolva, né, o brilho com teus cabelos, o crescimento e tudo mais. Eu vou deixar a página com os depoimentos às outras pessoas, pra ti não achar que é só eu que tô falando. Eu te desejo boa sorte, até o próximo vídeo. Fica com Deus!